Música O Pedro de Amadeu fala um processo desse, tudo o que está sendo conversado na internet, quanto a retura e quanto a estorecimento, o lado de lá, se é que existe um lado de lá, o lado de lá ele está preocupado, então eles querem regular, eles querem saber exatamente o que você faz. Olha, eles já sabem, sabem exatamente quem está da ONU, só que eles ainda não têm isso legalmente para poder te acionar juridicamente, é isso que eles querem. Então eles sempre colocam em cima desse discurso da prostituição infantil, da pedofilia, porque eles querem regular a internet, na verdade eles estão com medo do pensamento que surge, que emerge, que é debatido, que é compartilhado. E o Marco Regulatório, ele vem discutir isso, discutir o que é pirataria, o que é compartilhamento, uma série de coisas. Apresentamente, a gente não tem algo que possa proibir esse acesso e a livre circulação de ideias. O que a Lei Averedo quer, por exemplo, como nas leis que estão tramitando aí, mas a Lei Averedo é a parte que quase foi promulgada, digamos, não sei se a palavra é essa, é exatamente isso, imagina, você tem um ponto na lei lá, em que você precisa de uma certa autorização governamental para determinado conteúdo. Olha, eu posso postar o conteúdo que eu quiser, inclusive falando mal do próprio sistema. Então, eles também se articulam por outro lado, para regular a rede, para regular a internet, porque isso está incomodando. Porque a informação, ela digital, ela tem uma capacidade de distribuição absurda. É diferente, por exemplo, eu que produzo um jornal de bairro, que eu preciso de uma logística mínima, eu posso pegar esse arquivo aqui, capturar ele em 10 minutos, e em 15 minutos ele já está na internet. Eu já posso criar já uma, já posso criar um debate em cima de inúmeras situações. Um debate sobre que cidade que eu quero viver, que futuro que eu quero, se eu quero uma cidade com ou sem carros, com ou sem trânsito, se eu quero esse ou outro viver, que modelo que eu quero para minha vida, para os meus filhos. E aí, minha gente, quem fala é Dudu Nicássio, eu sou compositor, cantor, agitador cultural, e advogado da internet, é uma revolução que a gente ainda não sabe dar um nome, mas certamente nossos filhos e nossos netos saberão dizer muito bem dessa época que a gente vive de transição, foi gerada por conta desses aparelhos, dessa rede, que nos enlaça, que nos constrói, e ao mesmo tempo a gente também dá linha para isso, a gente também ajuda a fazer essa rede. A internet, ela veio para libertar e levar o conhecimento a longa distância, para todo mundo. Eu aqui estou na minha casa, no meu escritório, e se eu quiser agora fazer uma pergunta sobre a Constituição da Revolução Mexicana, eu vou ter um acesso agora, eu vou chegar lá e vou falar, olha, eu vou acessar isso aqui, isso há 20 anos, seria impossível, eu teria que talvez ir até o México para conseguir acessar esse canal. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON